E aí galera, tudo beleza? Mais um Resenhando aqui porque a Samsung lançou mais dois dispositivos aqui no Brasil Eu ainda não consigo compreender bem porque a Samsung gosta de lançar vários dispositivos que são muito parecidos um com o outro Vários aparelhos da mesma série J, série A, série C, série S, são muitos aparelhos muito semelhantes um com o outro Na verdade até entendo porque ela gosta de lançar vários aparelhos semelhantes assim, um atrás do outro, um a cada mês E eu acredito que isso é um jogo de marketing, né? Porque quantas mais opções no mercado, mais a galera vai procurar Mais as pessoas vão ficar em dúvida na hora de escolher um smartphone, tá? Tem vários da Samsung, eu posso escolher um daqueles Então as pessoas ficam com isso na cabeça, né? Ah, tem esse modelo aqui da Samsung, da série A, tem esse aqui da série C, da série J E é por isso que ela se dá bem no mercado, né? É uma das gigantes, ultrapassando até a Apple agora aí Mas enfim, esses dois aparelhos aqui são o Galaxy J7 Metal e o Galaxy J5 Metal São dois aparelhos muito semelhantes, com a mesma construção Ambos são construídos inclusive em alumínio São aparelhos intermediários focados num design, né? Porque são construídos em alumínio Então chama muita atenção pra aquela galera, aquele público que gosta de aparelhos intermediários Mas quer também um aparelho muito lindo Enquanto o J7 Metal foi lançado por R$ 1.599, o J5 Metal está custando R$ 1.299 no site da fabricante O link está na descrição do vídeo Agora vamos falar um pouco sobre a característica desses dois dispositivos Que são bem semelhantes, a diferença maior está no tamanho da tela Que enquanto o J7 tem uma tela de 5.5 polegadas, o J5 tem uma tela de 5.2 No processador também tem uma diferença Que enquanto o J7 Metal tem um processador com frequência de 1.6 GHz O J5 Metal tem 1.2 GHz O modelo do processador não foi especificado, mas o octa-core, são oito núcleos Então o tipo de tela também é a mesma AMOLED, só que a diferença está apenas no tamanho Ambos rodam Android Marshmallow, que é a versão 5.0 do Android Provavelmente vai ser atualizado para o Android 7.0 Ambas as câmeras desses dispositivos também são bem semelhantes 13 MP na principal, enquanto que na frontal são 5 MP para captura de selfie Há uma diferença também na bateria desses dois dispositivos Que enquanto o J7 leva uma bateria de 3.300 mAh O J5 leva uma bateria de 3.100 mAh Na questão da memória RAM e memória interna também são semelhantes 16 GB na memória interna e 2 GB na memória RAM Assim, na questão da bateria, voltando a falar aqui sobre a bateria A Samsung diz que eles levam uma tecnologia chamada de Ultra Power Solving Mode Que otimiza o uso da energia Só que isso a gente só vai saber na prática Se eu receber um desses aparelhos para testar E ver como é que eles se saem na drenagem da bateria Os dois aparelhos também tem a conexão com 4G, claro, óbvio Enfim pessoal, essas são as principais características desse dispositivo Que como a gente já sabe, são muitos aparelhos da Samsung aí no mercado São muitos aparelhos da linha Galaxy que são bem semelhantes Se você procurar, tem diversos aparelhos aí com essa mesma característica E eu acho chato essa questão da Samsung lançar diversos dispositivos Que causam uma confusão danada É o mesmo dispositivo com um nome diferente no final Por exemplo, a Samsung lança o Galaxy A8 Por exemplo, aí lança o Galaxy A8 Pro Aí lança o Galaxy A8 Ultra Poxa, são muitos aparelhos que causam uma confusão danada Mas ainda assim, vende pra caramba E eu acredito que a maioria das pessoas que utilizam a Samsung São meio que leigos Porque são muitas opções melhores que os aparelhos da Samsung Então a Samsung lança vários E muitos deles ficam até sem atualização Isso é um ponto a destacar também Porque a Samsung lança vários dispositivos Mas a maioria deles também não são atualizados Pra próxima versão do sistema operacional O que me faz criticar ainda mais essa empresa Bom pessoal, então esses são os recém-lançamentos da Samsung aqui no Brasil O J5 Metal e o J7 Metal Ambos estão disponíveis na loja online da fabricante E é isso, quem gostou do vídeo dá um like e favorita Até a próxima!